Seguinte, minha gente, um dos pilotos mais jovens do grid da Stock Car, ele tem, ó, muita quilometragem, experiência internacional, em carros de fórmula, inclusive, mas a gente ficou sabendo que ele acabou de tirar a licença, a carteira de motorista, pra pilotar na rua. Eu tô falando de Jean-Luc Apetecoff. Primeiro, parabéns, Jean-Luc. Obrigado, obrigado. Finalmente, não foi de primeira, bombei, fui muito zoado, mas finalmente passei e deu tudo certo. Jean-Luc, agora vamos lá, você fez questão de compartilhar no seu Twitter, nas suas redes sociais, uma coisa que um piloto poderia ter vergonha. É engraçado isso, todo mundo adora notícia ruim. Quando eu posto, pô, do resultado, ganhei, não sei o que, deu certo, não ganho metade, mas nem um terço das curtidas, da repercussão que eu ganhei, mas foi legal a zoação. O pior é que fiz uma matéria, gravei uma matéria com o pessoal, fazendo aula na autoescola, tudo, pra mostrar, pô, situação interessante, né, o piloto fazendo aula na autoescola, e aí justamente na primeira que eu fiz eu reprovei, então, muito clássico, momento, que momento na história, hein. Que você manda muito bem no seu Toyota Corolla, no seu Stock Car, a gente já sabe. Agora, a gente quer fazer aqui o Tirateima, ao vivo e a cores, pra ver se você tá sabendo fazer muito bem essa baliza. Você aceita o nosso desafio? Ah, com certeza, quem sabe se vira nos 30, né, vamos lá. Calma, eu sou muito boazinha, você vai ter duas coisas, uma pessoa pra te fiscalizar e pra te ajudar também, que tem muito mais quilometragem que você. Vem, vem pra cá, Matias. Matias Rossi, gente, tudo bom, Matias? Primeiro, parabéns, que tem a licença, parabéns, amigo, muito bom. Agora, eu quero ver, eu vengo a controlar, a verificar, se Gianluca está ok para o parking. Tá bom, perfeito. Vamos ver, e vamos ver que carro elege. Qual carro que você quer? Olha, olhando assim, acho que pode ser nessa Hilux aqui, ó, mais tranquilo. Não, Hilux é muito fácil, tem que usar o Yaris, o manual. Eu que vengo a chequear você, digo que você tem que fazer parking com o Yaris, ok? O desafio aceito? Aceito, pode. Então, bora, eu vou ficar só assistindo. Vamos à obra, gente. Tendríamos que haver feito por tempo, hein? A ver quanto tempo ele demorava no aparcar o carro. Mas vamos deixar tranquilo, primeiro desafio na TV, acho que está um pouco nervoso também. Vamos deixar ele tranquilo. Tinha que tirar o carro, porque o carro está perfeitamente aparcado aqui. Então, ele tem que sair sozinho, isto nos está contando. Vamos, Gianluca, vá, vá. Também temos que poner um pouco nervoso ele para que ele tenha um pouco de pressão. Se não, faça qualquer coisa. Ele é piloto de turismo, mas ele tem um navegador. Aqui comienza o desafio. Até agora tudo bem, Gianluca? Está em casa, muito fácil, muito fácil. As Hilux estão inteiras e o Yaris também, vamos ver agora. Vai dar certo, Gianluca. Entrou um pouco longe, mas acho que está com muito cuidado de não fazer nenhuma coisa estranha. Está ok, vai bem. Olha, é... Bem. Bem. Eu acho bem, Letícia, você? Eu acho que ele ficou treinando baliza no simulador, gente. Tem como fazer isso? Tenha em conta também o contexto. Está você fazendo entrevista, na pressão, Gianluca está na TV. Eu achei muito bem. Fica a dica, né, Matias? Quando alguém quiser tirar a carteira de motorista, leva eu e você, que a gente ajuda, né? Sempre. É, sim. Vai dar certo, porque temos muita experiência com os carros. Bem. Aê, muito bom. Mandou muito bem. Passou no teste da baliza. Aí, muito bom. Está vendo, né? Não paguei a carta. Fiz de verdade a prova. Está aqui. Me virei no cinta. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, desafio. Obrigada por ajudar. Nos pode levar a jantar agora no Yaris. Ele. Vamos com ele. Ele maneja. Vamos. Então, bora, gente. Aproveitar que a gente está na pista de arrancada do Velopark. Vamos arrancar. E o Gianluca vai pagar um churrasco pra gente. Valeu. Vamos lá. 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 Obrigado.